Em relação a Adrien, pode ser considerada uma das grandes baixas ou não? Quer dizer... Uma das grandes interrogações, baixa não será seguramente. Eu continuo a dizer, não, o Adrien fez uma boa época. Baixa se Paulo Bento contasse com ele e ele não pudesse estar. Se fosse assim, eu acho que isto da seleção tem uma perspectiva completamente diferente. Se fosse, por o facto de um jogador fazer uma boa temporada, até no Carcavelinhos, ele não tinha que ir à seleção por o facto de ter feito a melhor temporada da vida no Carcavelinhos, e com todo o respeito para o Carcavelinhos.